Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 1, a aula 1 do módulo 1 do grupo fechado do Aprendendo Informática. É um prazer estar aqui com você, é uma honra ter você aqui como o nosso participante do grupo fechado e a gente tem um longo caminho pela frente, a gente tem muito tempo que a gente vai passar junto, então seja muito bem-vindo, tá bom? Bom, alguns lembretes antes da gente começar essa primeira aula do módulo 1, como é que vai funcionar o primeiro mês do grupo fechado? O primeiro mês eu vou liberar uma aula por semana, tá? Para que você tenha tempo de absorver, de fazer essa aula com calma, de absorver tudo que a gente vai passar, tá? A nossa metodologia foi feita baseada em PNL, né? Que é programação neurolinguística, foi baseado em várias outras vertentes, então eu preciso que você faça esse primeiro mês dessa forma. Depois, provavelmente, a gente vai estar liberando mais módulos juntos, tá? Para que você, para que aí você siga o seu ritmo, tá bom? Então não quer dizer que se eu liberar quatro módulos, você tem que fazer os quatro módulos no mesmo dia, até porque você vai ter acesso ilimitado ao grupo, né? A sua área de membros vai estar para sempre agora com você. Então não tem porque você se preocupar em fazer isso rapidamente. O importante é que você faça no seu tempo, tá bom? Então esse primeiro mês é uma aula por semana, porque a gente vai preparar o teu cérebro para entender a questão da informática, a questão do computador, dos periféricos e a partir, depois desses 30 dias, aí você, você vai ter de determinar o seu ritmo, tá bom? Qual é o objetivo deste grupo fechado do Aprendendo Informática? O que eu tenho certeza que a gente vai alcançar é que você vai poder mexer no computador no dia a dia sem precisar pedir ajuda para ninguém, tá? Se você tiver alguma dúvida, você vai recorrer ao seu, aqui o seu suave do grupo, onde tem todos os vídeos que você precisa, então você vai ter um lugar para buscar informação, caso você tenha alguma dúvida. A gente não grava tudo, isso é normal, eu nem quero que você grave tudo na cabeça, eu quero que você entenda o conceito e a partir daí vai ficar tudo muito mais fácil. E quando você tiver dúvida, você volta aqui na sua área de membros e acessa os vídeos que você desejar e tira sua dúvida e resolve e executa a sua ação no seu dia a dia, tá bom? Então meu maior objetivo aqui é que você seja um usuário que não dependa de ninguém, um usuário que consiga resolver todos os seus problemas e eu vou estar aqui sempre para te ajudar, então você sempre vai ter a minha ajuda aqui na área de membros. Como é que vai funcionar? O que eu preciso que você faça antes de cada aula? Preciso que você entre um modo aula, tá? Como é que funciona o modo aula? Modo aula você desliga o WhatsApp, não atende telefone, não atende celular, não atende campainha, não fica fazendo outra coisa enquanto está assistindo a aula, não fica atendendo a porta, não fica falando com ninguém, não fica batendo papo. Então, independente de onde você esteja, tá? A questão de você ter o curso online que te permite fazer o curso de qualquer lugar, mas não é porque você tá em qualquer lugar que você não pode entrar em modo aula, você pode sim, tá? Então se você tá no aeroporto, por exemplo, e você vai pegar um avião e você sabe que seu voo sai daqui 40 minutos, já fez check-in e tal, você entrou lá, pô, vou fazer uma aula, vou fazer uma aula, põe o cronômetro ali meia hora, fone de ouvido, foca e esquece o mundo e foca ali, tá? Você vai ter um alarme pra te avisar pra você não perder o seu voo, mas aqueles 30 minutos, aqueles 20 minutos, aqueles 10 minutos que você direcionar pra aula, você vai tá ali só na aula, tá? Você não vai tá prestando atenção em mais nada, tá bom? Isso pode ser no aeroporto, pode ser no seu escritório, pode ser na rua, pode ser na sua casa, pode ser no ônibus, se você não entrou, aonde você estiver me ouvindo, aonde você estiver fazendo a aula, você vai focar somente na aula, tá bom? Então avisa aí se tiver alguém, se tiver esperando alguém, se tiver alguém no ambiente aí próximo, fala, olha, agora, próximo meia hora, próximo uma hora, próximo 40 minutos, não tô pra ninguém, não atendo ninguém, vou entrar em modo aula, tá bom? Isso é muito importante pra que a programação neurolinguística que a gente utilizou, que a gente montou a metodologia funcione pra que você chegue ao resultado, tá? O que a gente quer que você, a gente quer causar uma transformação em você, só que eu preciso da sua ajuda, tá bom? Eu acredito que esse relacionamento que a gente vai ter é um relacionamento que o todo é 100%, então eu vou dar 100% do meu 50%, e eu quero 100% do seu 50%, se a gente fizer isso, a gente vai ter um 100% maravilhoso, então se eu me der 100% e você se der 100%, a gente vai chegar a 200%, né? 50% menos 50%, se a gente vai chegar a 100% fantástico, tá bom? Então, vamos junto, sempre entrar em modo aula quando for fazer uma aula, legal? De vez em quando você vai precisar ler algumas coisas em voz alta, então não tenha vergonha de ler alguma coisa em voz alta, você não precisa ter vergonha de nada, você não precisa ter medo de nada, tá? Então, o grupo fechado vai te permitir que você, você primeiro esquece esse lance de medo aqui dentro, a gente tá junto aqui, pra responder todas e quaisquer dúvidas, a gente pensou com muito carinho nesse projeto, nesse grupo fechado, então, em alguns momentos você vai precisar ler em voz alta algumas coisas, tá? Pra gravar, porque, segundo o PNL, quando a gente ouve a própria voz, a gente grava mais rápido, tá bom? Então, em alguns momentos que eu pedi pra você ler aquilo, leia tranquilamente, não precisa berrar, mas também não é pra falar baixinho assim, entendeu? Fala num tom de voz que você se escute e que você possa, ou que você perceba que você tá falando, tá bom? E pra que isso flua e pra que isso funcione da forma que tem que funcionar, legal? Bom, quando eu falei da porcentagem, na verdade, são três compromissos que eu quero assumir com você. O primeiro é esse, que eu vou dar 100% da minha parte, tá? E eu espero mesmo de você, mas pode ter certeza que é um compromisso que eu tô tendo a partir de agora com você, tá bom? O segundo compromisso é que eu quero saber do seu desenvolvimento. Então, via e-mail, via vídeo, via áudio, via WhatsApp, via grupo fechado do Facebook que a gente vai ter, seja como for, compartilha comigo como tá sendo o andamento do curso, como você tá evoluindo, se você tá evoluindo mais rápido, mais devagar, tá tudo bem, não existe uma métrica disso, se você vai evoluir em um dia, um mês, um ano, cinco anos, fica tranquilo, tá? Mas eu quero saber o que que tá acontecendo com você. Então, compartilha comigo isso, tá? Isso vai ser muito importante pra gente tá caminhando junto. E a terceira coisa é que ninguém sabe de nada, ninguém nasce sabendo tudo, né? Perdão, ninguém nasce sabendo tudo. Então, não tenha vergonha de perguntar, seja a ela, seja qual for a pergunta que você tenha na cabeça, pode perguntar, tá? Utilize os canais de comunicação que a gente tem, a gente vai tá te respondendo, seja a pergunta mais simples que for, se for alguma pergunta em relação a alguma aula, algum sistema, tenta sempre mandar um print da tela, uma imagem, pra gente entender melhor a sua pergunta, tá bom? Pra gente tá respondendo isso da melhor forma possível. Na área de membros, você tem um e-mail de suporte, você tem os canais de suporte, então eu acho que eram esses os recados que eu tinha a dar. Vamos lá, vamos começar o módulo 1, a aula 1 do módulo 1, a gente já tá no módulo 1, e vamos lá começar o módulo 1. Então, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Eu vou ler uma definição aqui do lado, o que é computador? Se você for lá no Google e colocar o que é computador, no Wikipedia tá escrito assim, máquina capaz de variados tipos de tratamento automático de informações ou processamento de dados. No dicionário, máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Complexo, né? Não, não é. A forma como a gente lê e a forma como a gente coloca isso parece ser complexo, mas não é. Eu vou contar uma historinha rápida pra vocês. Eu fiz colegial técnico de administração e eu tive um professor de mecanografia, e eu lembro disso até hoje. E esse cara é um cara fantástico. Não me lembro o nome dele agora, infelizmente. Gostaria de me recordar, mas era um altão, de óculos, macro e tal. E ele chegou no começo do ano e ele falou o seguinte, ele falou, olha, toda prova que eu der, a primeira pergunta vai ser o que é mecanografia e vale dois pontos. E a gente falou, é sério isso? Ele falou, é sério. Então, pô, já garanti dois pontos na nota, na prova? Então, todo mundo decorou o que que era mecanografia. E hoje eu vejo que isso faz muito sentido na minha vida. É muito louco isso, né? Quando a gente tá estudando, a gente pergunta, pô, mas por que que eu tô aprendendo isso? E eu vejo que entender o que é mecanografia, pelo menos pra mim, fez uma diferença enorme e eu quero compartilhar isso com vocês. trouxe toda essa forma de passar, de entender a informática. Quando eu descobri, quando eu gravei o que era mecanografia, isso fica mais fácil e fica mais fácil, mais claro a cada dia. Mecanografia é a arte de manejar inteligentemente e convenientemente máquinas e equipamentos utilizadas para facilitar a escrita e o cálculo. É uma frase longa, mas ela é uma frase bem tranquila. Então, é a arte de manejar, a arte de utilizar convenientemente máquinas e equipamentos, o que a gente pode utilizar para facilitar a nossa escrita e o cálculo. Legal? Então, é isso que a gente quer passar para vocês. Uma forma fácil de você entender, compreender o que é um computador e você utilizar ele no seu dia a dia, tá bom? Então, utilizando o conceito da mecanografia, a gente vai aprender que é simples, que o computador não é um bicho de sete cabeças, não é essa máquina para transformações e processamento, ela é. Mas a gente pode estender isso de uma forma muito mais simples, tá bom? Bom, alguns tipos de computadores, a gente tem um computador que é o desktop, então é aquele computador que você tem um monitor, você tem um gabinete, teclado, mouse, enfim, caixinhas de som, webcam separada e tal, tá? A gente tem um notebook, que é aquele computador que abre e fecha, tá? A gente tem o All-in-One, ok? Que é um computador que é tudo em um e, enfim, existe hoje, hoje já existe os netbooks, os, enfim, existem algumas variações aí, mas o que eu quero que... Ah, uma outra coisa, eu, a gente vai, eu não vou ficar atualizando, colocando na sua cabeça essas informações que talvez você não use, tá bom? Então, o mais importante é que você entenda as coisas mais importantes, e aí, a partir daí, a gente vai estar tendo atualizações, eu vou estar mostrando para vocês, mas o foco é entender o conceito do negócio, tá bom? Qual é a lógica do computador? O que a gente espera de um computador? O que a gente espera de um computador? A gente espera que a gente dê entrada numa informação, através de algum periférico, que haja um processamento, um armazenamento e uma devolução, tá? O que a gente espera quando a gente vai cozinhar um prato? A gente pega uma comida, uma carne que está crua, um peixe, um frango, a gente vai processar isso, a gente vai armazenar, processar isso de alguma forma, e a gente tem o prato pronto, tá bom? O que a gente espera quando a gente vai escrever uma carta à mão? A gente pega uma folha em branco, a gente pega uma caneta, e a gente começa a escrever, e no final a gente vai ter uma carta pronta, tá bom? O que a gente espera quando a gente vai na padaria, ou vai ao mercado? A gente sai de casa sem nada, com a carteira, a gente vai até esse lugar, processa uma ação, faz alguma coisa, e volta pra casa com um produto, tá? Então, entendam a lógica do computador, que é a lógica de tudo que você faz no dia a dia. Quando você acorda, você vai tomar um café, você está com fome, então você vai, você vai até a cozinha, você processa uma ação, você executa uma ação, fazer um café, um leite, um chocolate, pegar um pãozinho, passar uma manteiga, colocar um frio, fazer um ovo, comer e saciar, e tem a resposta que é não ter mais a fome, tá bom? Então, o computador é isso, o dia a dia do computador é isso, é você dar uma entrada, através de periféricos de entrada, vai haver um processamento, um armazenamento, uma execução de uma ação, e vai ter uma devolução, uma saída da informação. É isso que a gente espera no computador. A gente vai na internet buscar alguma coisa, ou vai escrever uma carta, ou vai abrir um arquivo, para ver uma foto, para ver um texto, para ver uma imagem, enfim, então a gente dá uma entrada, através dos periféricos, há uma execução, há um processamento, e há uma devolução, através dos periféricos de saída, tá bom? Bom, do que é feito um computador? Eu vou falar aqui algumas peças, mas não se preocupe em gravar isso, eu quero que você entenda o conceito, e não que você fique gravando peças, até porque isso não é um curso de técnico de informática, onde você tem que saber que o computador tem, tá bom? Mas basicamente, o computador tem uma placa mãe, uma placa onde você tem outros periféricos ligados a ela, que são processadores, memória, processador ou processadores, memória, ou memórias, HD, aí você tem o gabinete, você tem o monitor, você tem o teclado, você tem o mouse, você tem as entradas nesse computador, entrada USB, entrada HDMI, entrada VGA, a gente vai devagarzinho entender, algumas dessas entradas é legal você entender, porque são entradas que você vai usar bastante no dia a dia, então, por exemplo, entrada USB, é uma entrada que você usa para carregar um celular, para entrar com alguma informação, enfim, então, tem algumas coisas aí que a gente vai acabar aprendendo. A gente tem placa de som, placa de vídeo, placa de rede, antigamente essas placas vinham, eram separadas, você conectava essas placas, hoje isso já vem integrado normalmente na placa mãe, também, você tem como colocar placas mais potentes, para quem joga, por exemplo, põe uma placa de vídeo mais potente, uma placa de som mais potente, enfim, mas a minha ideia não é que você entenda isso, o que eu quero que você entenda? Qual é o conceito que eu quero que você entenda? O que são os periféricos? É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Bom, periféricos vêm de periferia, vêm de ao redor, tá? Então, nós temos, basicamente, os periféricos de entrada, os periféricos de saída, tá bom? Então, como é que eu entro com uma informação no computador? Utilizando um periférico, que é um teclado, que é um mouse, que é uma tela touch, tá? Então, esses são periféricos de entrada, uma webcam, né? Eu estou gravando isso aqui, eu estou entrando com a informação no computador para poder depois processar e devolver, como você está vendo esse vídeo agora, tá bom? Então, os periféricos de entrada é como o computador entende a informação que você está mandando para ele, é o canal de comunicação, tá bom? Teclado e mouse é o mais utilizado. Periféricos de saída, é como você vê a resposta do computador. Então, monitor é um periférico de saída. Então, tudo que você está executando no seu periférico de entrada, você está vendo acontecer no periférico de saída, tá bom? Uma impressora é um periférico de saída. Você tem uma informação ali, você manda imprimir, o computador sai com essa informação para você através de uma impressão no papel, tá bom? Caixa de som, esqueci. Caixa de som também é um periférico de saída, né? Você ouve o áudio que está sendo produzido pelo computador, tá bom? Então, basicamente, é como a gente já falou. A gente usa os periféricos de entrada para entrar com a informação, o computador processa essa informação lá dentro, tá? Ele executa uma ação, ou ele armazena, ou ele executa uma ação, ele faz isso tudo junto, e ele devolve essa informação para você através de um periférico de saída. Legal? Gente, isso precisa ficar muito claro, tá? Esse é o primeiro segredo para você ter um dia a dia muito tranquilo na utilização do seu computador. Primeiro, você entender o conceito de entrada e saída de informação, tá? Então, você usa um periférico, você joga a informação dele, ele processa e te devolve isso de alguma forma. E depois, o segundo grande segredo é a organização que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre esse conceito de periféricos e processamento. Uma coisa importante de você entender agora, que eu comentei agora há pouco, são sobre as memórias do computador. Então, você tem uma memória de armazenamento e uma memória de execução, tá? Você tem um processador que faz essa execução, mas você tem duas memórias. Você tem um HD, que é onde ficam guardadas as memórias, e você tem os pentes de memória, que são a memória que fica executando essa ação. Como é que funciona isso? Vamos pensar primeiro na gente, no ser humano, tá? Quanta informação você tem guardada aí? Na sua cabeça. Você tá pensando nela agora? Não. Então, essa informação que tá guardada na sua cabeça, tá no seu HD, tá? Ou disco rígido, ou hard disk, ok? Então, essa informação que tá guardadinha aí, tá guardadinha na sua cabeça. Só que você não fica trazendo ela, você não fica processando ela, você não fica lembrando de toda a informação que você tem na sua cabeça, senão você ficaria louco, né? Então, essa informação tá guardada. Eu vou pedir pra você agora lembrar de uma foto, um lugar, uma fruta, uma cor, qualquer coisa que você queira. Traz a informação que tá guardada lá no seu HD e pensa nela agora. Pensou? Visualizou? Então, o que que aconteceu? Você processou uma ação, você foi lá no seu HD, você buscou, e essa imagem, esse som, esse vídeo, essa lembrança que você tá tendo agora, tá no seu pente de memória, vamos dizer assim, tá bom? Tá na sua memória temporária que tá processando e que você tá lembrando disso. O computador é a mesma coisa, tá bom? Então, ele tem um HD, onde as informações ficam guardadas, e enquanto você tá executando, tá utilizando aquela informação, ela tá utilizando a memória RAM, ali a memória temporária, pra tá executando essa ação. Legal? É exatamente o que você fez. Você tem uma coisa guardada, você trouxe ela à tona, então, o teu cérebro tá processando isso, é que você tem, o cérebro da gente tem tudo isso num lugar só, entendeu? Num periférico só que é o cérebro. Então, mas o computador tá, faz a mesma coisa que você fez agora ao lembrar dessa imagem. Legal? E você já usa o conceito da informática no dia a dia, todos os dias, tá bom, gente? Em tudo que você faz. E é isso que eu quero que você entenda. Então, o computador é um bicho de sete cabeças? Não, o computador não é um bicho de sete cabeças. Porque você, o conceito da informática, você usa em tudo na sua vida. Quando você vai ao banheiro, por exemplo, de manhã, escovar os dentes, você usa os periféricos, né, pasta de dente, escova, você executa uma ação, você escova os dentes, tá bom? Periférico de saída, é a pia, é o ralo, onde a água vai embora. Então, você tem um periférico de entrada da escova, da escova, do creme dental, você tem uma ação, uma execução, e você tem a saída. Quando você está numa cozinha, né, então, você, aonde você armazena a sua comida? Você tem um HD na sua cozinha, você tem um disco rígido na sua cozinha, que é o seu depósito, o seu armário, a sua dispensa, né, onde ficam lá os seus enlatados, a sua comida, tá? Você tem, né, o processador e as memórias de execução, o processador, que é ali, o triturador, o próprio processador, né, processador de comida, né, que processa a comida, então, o conceito é o mesmo, tá? Você tem o fogão, que esquenta, que cozinha, que frita, você tem a geladeira, que gela, então, essas coisas processam a comida pra você, né, de alguma forma ou de outra, ela tá processando a comida, você tá armazenando, você tá processando a comida, então, o conceito da informática, é, periféricos dentro da cozinha, você usa o garfo, você usa a faca, né, são periféricos de entrada, você executa uma ação com esses periféricos, um fuê, ou enfim, seja o que for, que você utiliza pra fazer uma comida, periféricos de saída, você põe a comida no recipiente, você põe a comida num prato, né, você vai servir a família, você põe naquelas tigelas bonitas, de porcelana, aqui não, aqui não é um periférico de saída, então, vamos imaginar, você, entrou na sua cozinha, pegou os seus, os seus periféricos de entrada, né, que você vai utilizar, panela, faca, garfo, colher de pau, então, são com esses periféricos, que você vai entrar, com as ações, você pegou a sua comida, lá do seu disco rígido, colocou na pia, colocou na mesa, é onde você está processando essa comida, né, colocou no fogão pra cozinhar, colocou no forno pra gratinar, tal, e aí você vai servir essa comida, num periférico de saída, numa tigela, num prato, tá vendo, conceito de informática, você utiliza em tudo, no seu dia a dia, basicamente, o computador é uma cópia, do que a gente faz, no dia a dia, do processamento que a gente tem no cérebro, das ações que a gente tem na vida, tá bom, então, não olhe o computador como um bicho de sete cabeças, porque ele não é, ele é simplesmente, um periférico, uma máquina, que tem periféricos, que tem alguns, alguns, é, hardware, que tem softwares, e que você vai utilizar, melhor a cada dia, tá bom, eu tô batendo nisso, gente, porque eu quero que isso fique, eu quero que você desmesse, se você tem esse medo do computador, que você não tenha, tá bom, porque é uma coisa, muito simples, se a gente tiver o conceito, se a gente entender o conceito, a ideia, ele é muito tranquilo, ele não é um bicho de sete cabeças, ele é a sua escova de dentes, ele é os seus tecidos de cozinha, ele pode ser o seu material, do seu escritório, ele é uma coisa muito simples, que a gente vai entender isso, daqui pra frente, como o mais simples possível, tá bom, aqui tem o controle da TV, né, você tá lá, TV, você assiste TV todo dia, assiste, tem o controle remoto, controle é um periférico de entrada, você tá colocando lá, a TV, tá processando toda aquela informação, periférico de saída é a tela, é onde você assiste, tá vendo, a gente já falou de periférico de entrada, processamento e periférico de saída, esse é o conceito do computador, tá bom, poderia me aprofundar muito mais, a gente poderia falar de processamento, de ramos, gente, eu não tô aqui pra ensinar isso pra vocês, até porque eu não quero que você se torne um técnico de informática, eu sou técnico de informática, mas, porque eu precisava na época tomar computador, então, mas a ideia desse curso não é que você se torne um técnico, é que você se torne um operador, que você mexa no dia a dia com muita tranquilidade, tá bom, se tiverem dúvidas, quem tiver dúvida, se você tiver dúvida e quiser se aprofundar mais, manda uma mensagem, deixe um comentário aqui no vídeo, a gente fornece essa informação, teria um enorme prazer em te dar essa informação, se você quiser se aprofundar mais nessa parte de memória, memória HD, memória RAM, processador, placa de rede, som, vídeo, rede, enfim, essas coisas, tá bom? Bom, turminha, ficou claro isso, eu preciso que isso fique muito claro pra você, eu preciso que isso, fique-se na sua cabeça, tá? Eu vou colocar um texto aqui, aqui embaixo do vídeo, vai ter um textinho, que, vou usar minha colinha aqui, que é um textinho que fala sobre os periféricos, quais são os periféricos, e eu preciso que você leia esse texto em voz alta, depois que você acabar esse vídeo, tá bom? Porque eu quero que você entenda de uma vez por todas, que não é um bicho de sete cabeças, que o computador é uma coisa super tranquila, mas, parece ser difícil, porque algumas vezes a gente não entende, ou a gente olha e vê aquela máquina cheia de, mas, é muito simples, cada botão tem uma utilidade, e, você vai utilizar isso no seu dia a dia, de uma forma simples, rápida, eficiente, sem medo, mas você precisa entender esse conceito, de entrada e saída de informação, de periféricos e processamento, então, eu vou deixar um textinho aqui embaixo, para você ler, eu peço que você lê esse texto em voz alta, pelo menos umas duas ou três vezes, se puder ler mais algumas vezes, até você ter o conceito desse texto na cabeça, eu agradeço, mas eu preciso que você lê esse texto, umas duas ou três vezes, e leia em voz alta, para você se ouvir, não vou pedir para você ficar lendo agora, durante o vídeo, que agora você está me ouvindo, então, na hora que acabar o vídeo, você vai pegar, agora, na continuidade, não deixe esfriar, já lê esse texto em voz alta, duas ou três vezes, tá bom? Imagine também, eu quero que você imagine, esse processo de entrada, processamento e saída, em alguma coisa que você faça bastante todos os dias, tá? Escove os dentes todos os dias, legal, pode ser baseado nisso, tá? Mas, se você é chefe, se você é cozinheiro, se você é dono de casa, ou se você trabalha no escritório, se você tem um escritório na sua casa, então, eu quero que você entenda, que você visualize este processo de entrada, processamento e saída da informação no seu dia a dia, não no computador, no seu dia a dia, para que você entenda que o computador é exatamente a mesma coisa, então, eu quero que, quando você for mexer, opa, peraí, está passando o helicóptero aqui, fazendo um bagulhinho, então, eu quero que você entenda, que, quando você for olhar para o computador, a partir de agora, qual é a grande sacada dessa aula de hoje? quando você olhar para o computador, você vai visualizar o computador, como este processo que você mais realiza no seu dia a dia, tá bom? você vai ligar uma coisa a outra, então, quando você olhar para o computador, você vai falar assim, nossa, mexer no computador, é tão fácil, quanto, é tão fácil quanto, escovar os dentes para você, é tão fácil quanto, fazer uma comida, é tão fácil quanto, sentar no seu escritório, no escritório que você tem na sua casa e trabalhar, é tão fácil quanto fazer um artesanato, vamos supor que você seja um artesão, uma artesã, que você transforme o barro, em uma peça, em um vaso, por exemplo, então, qual foi o periférico de entrada que você usou para transformar o barro? a sua mão? você tem aquelas ferramentas de artesão, as espátulas e tal, aquilo foi para um forno, então, ali houve um processamento, o barro se solidificou, e você tem a saída depois daquilo, você tem a apresentação desse vaso numa loja, ou se você estiver cozinhando, enfim, eu quero que você visualize, então, que você entenda que, olha, o computador é tão simples quanto, uma ação que você queira escolher, para associar a isso, entendeu? Tá? Então, a partir de agora, a gente vai associar o computador, a uma coisa, a uma rotina do dia a dia, em que a gente tem um processo de entrada, processamento, execução de uma ação, e saída, e saída, tá bom? Seja da forma que for, tá? Então, grave isto, tenha isso memorizado na sua mente, tá bom? Para a gente, partir, para a próxima aula, para a aula dois, no módulo um, depois que você lê o texto abaixo, tá bom? Não é um texto que eu quero que você decore, não precisa decorar, eu quero que você entenda esse texto, eu quero que você compreenda, e que esse texto te ajude, a fazer essa lição de casa, que é, gravar na sua mente, uma ação diária, uma rotina do dia a dia, que você, link isso, com o computador, que você, toda vez que você olhar para o seu computador, você fala, nossa, é tão fácil mexendo nesse computador, quanto, é fácil, fazer isso, quanto isso é fácil, para eu fazer, todos os dias, tá bom? Legal? Muito obrigado por acompanhar essa primeira aula, hoje a gente está entendendo o primeiro segredo, o primeiro segredo, que é entender o conceito, e alinhar o conceito com uma rotina diária, tá bom? Esse é o resumo da aula de hoje, entender o conceito do computador, e alinhar com uma rotina diária, para que isso fique fácil, tá? Para que a gente desmistifique isso, de computador é um bicho difícil, é um bicho só de cabeça, não, não é, é tão simples quanto, escovar ausente, tão simples quanto cozinhar, é tão simples quanto, é tão simples quanto, tá bom? E na próxima aula, a gente vai entender, o segundo segredo, que é organização, tá? Mas a gente vai falar na próxima aula, não pensando só agora, tá bom? Muito obrigado, e até a próxima aula, do grupo fechado, do Aprendendo Informática.